Item 27, processo 48.500, 30.22.2013.40. Pedido de reconsideração interposto pela Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista em face da resolução autorizativa 4.387.2013, mediante a qual foram autorizados reforços a serem implantados na subestação Itapeva, de responsabilidade da recorrente. Diretor Lator, doutor José Jorosa. Contra a resolução autorizativa 4.387.2013, mediante a qual foram autorizados reforços a serem implantados na subestação Itapeva, a CETEP interpôs o repedido de reconsideração no qual destacou a necessidade de utilização de subestação móvel para a execução do reforço autorizado de modo a manter o atendimento às cargas supridas pelo transformador de trifásio nº 3 da S.I. Itapeva durante a realização da obra. Solicitou a consideração dos custos da implantação de 500 metros de cabos isolados 15KV para permitir a conexão do secundário do transformador de trifásio nº 3 a um novo modo de conexão 13.1. E ressaltou, em relação aos valores aprovados pela ANEL, referentes ao custo cubículo de 15KV e obras civis, a dupla incidência do redutor de regime especial de incentivos, o REID, dado que foi aplicado e referido ao redutor, sobre o valor apresentado pela empresa, que já considera os efeitos desse benefício. Em 20.11, esse processo foi a mim distribuído. Por intermédio da minha assessoria, a SRT foi instada a se manifestar a respeito dos pontos trazidos pela recorrentes, sendo que nos termos da nota técnica no nº 75, de 2014, a área técnica analisou o recurso formulado pela CETEP e recomendou o seu provimento de modo a alterar de R$ 109.500 para pouco mais de R$ 202.000,00, a parcela total da RAP autorizada para empreendimento. É o relatório. Procuradoria faz uma manifestação conjunta para os itens 27 a 30, opinando pela presunção de juridicidade das decisões a serem proferidas pela diretoria. Cumpra observar, inicialmente, que essas que estão presentes, o pedido de reconsideração interposto contra a resolução autorizativa 4387, todos requisitos de inadmissibilidade, na medida em que interposto no prazo legal por parte legítima e interessada. A resolução autorizativa 4387 decorre da necessidade de autorizar a CETEP a implantar reforços na substração e tapeva, em atendimento ao disposto do documento titulado Constituição de Obras e Demais Instalações de Transmissão 5.2013. Tais reforços envolvem a alteração do ponto de conexão de um dos transformadores da substração, com a consequência substituição de um modo de conexão de um transformador. Dado o teor de recurso, mostra adequado analisar os pontos trazidos pela recorrente de forma individualizada, conforme tópicos a seguir apresentados. A utilização de substituição móvel para execução de reforços autorizados. De acordo com a CETEP, o reforço autorizado exigirá a utilização de substituição móvel, visto que o emprego do transformador reserva existente não possui capacidade de atender todas as cargas conectadas ao setor 13.8. da S.R. Itapeva. Todavia, conforme a memória de cálculo que respaldou o valor da RAP, não foi considerado o custo de utilização da substração móvel. Conforme manifestado no Noto Técnico 75, a S.R.T. confirmou que é devida a utilização da substração móvel para permitir a disponibilidade das instalações durante a realização dos trabalhos de substituição do modo de conexão do transformador. Pelo fato de o banco de empresas referentes da ANEL não possuir valores referentes à utilização da substração móvel, mostra-se necessário adotar o valor informado pela CETEP para esse fim, conforme estabelecido no submódulo 9.7 dos procedimentos de regulação tarifária, o PRORET. O item de cabo isolado. Segundo a recorrente, a restrição de espaço e a impossibilidade de conexão aérea torna a necessária instalação de 500 metros de cabo isolado em 15 KV para permitir a conexão do secundário transformador de trifar número 3 ao novo modo de conexão 13.8 KV. Argumenta a S.R.T. que esse pleito da empresa merece prosperar. Importo destacar que durante a instrução do processo que resultou na resolução autorizativa nº 4387, de 2003, a CETEP não apresentou justificativa para a utilização do cabo isolado, motivo pelo qual não foi considerado nos cálculos realizados à época o uso do cabo convencional. Dessa forma, a consideração dos valores relativos à instalação dos 500 metros de cabo isolado em 500 KV deve ser promovida de forma concomitente a retirada de valores referentes à implantação do cabo convencional. No que tange, o valor a ser considerado ressalta que a área técnica não há que não há preço de para-cabo isolado em 15 KV no banco de preços referente da ANEL, tampouco outras referentes com a capacidade requerida da concessionária. Assim, de forma semelhante ao item anterior, desse voto deve ser utilizado o valor informado pela empresa. Quanto aos custos relativos ao cubículo de 15 KV, a CETEP alegra que os custos correspondentes foram objeto de dupla aplicação do redutor do rede, pois os valores de investimentos apresentados pela empresa, e posteriormente considerados pela ANEL, já continham o efeito desse benefício. Ao revisitar a memória de cálculo da RAP, a SRT identificou a aplicação dos fatores de redutores de rede sobre o valor informado pela CETEP relativo ao cubículo de 15 KV. A razão pela qual se mostra devido a retificar os valores de investimento para contemplar essa correção. Quanto à metodologia do cálculo da RAP, embora não abordado pela CETEP em seu pedido, a SRT aponta necessidade de alterar o plano para decrescente o perfil da RAP, objeto da resolução 4387. De acordo com a Arateca, a base de ativo da rede base, referentes aos contratos de concessão 059-2001, foi revisada integralmente por intermédio da emissão da resolução homologatória 994-2010, sendo que o perfil de RAP empregado para essas instalações é decrescente. Nos termos do submodo 9.1 e 9.7 do PRORET, as considerações de transmissão cujos contratos de concessão foram prorrogados nos termos da Lei nº 12.783 de 2013, o que inclui a CETEP, serão submetidas a revisões periódicas sobre toda a base de ativo que exige a adoção de um perfil decrescente para o cálculo do custo anual dos ativos. Assim, comparo no quinto termo aditivo do contrato de concessão 059, observadas as disposições do PRORET, o perfil da receita a ser adotado para autorizações de reforço em instalações de responsabilidade da CETEP deve ser o decrescente, motivo pelo qual a Arateca recomendou, no âmbito do pedido de reconsideração aqui discutido, alterar de plano para decrescente o perfil da parcela adicional da receita autorizada pela REA 4.3800. Quanto aos efeitos do pedido de reconsideração, de modo consolidado, a tabela 1 aí abaixo apresenta o comparativo entre a RAP estabelecida na resolução 4.387 e a RAP calculada após a nada do pedido de reconsideração. Então, nós notamos que ela teve um aumento aí num total de aproximadamente R$ 92.000. Do exposto e com base nos autos do processo, voto por conhecer o pedido de consideração interposto pela CETEP contra a resolução autorizativa 4.387, mediante a qual for autorizado reforço a ser implantado nas instalações de responsabilidade recorrente e não merece dar-lhe provimento de modo a alterar conforme minuta de resolução autorizativa, anexa a resolução 4.387 no tocante alteração dos valores correspondentes às parcelas da RAP, passando de pouco mais de R$ 109.500 para pouco mais de R$ 202.300. É o voto. Em discussão? Em votação? Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Eu voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por conhecer do pedido de reconciliação interposto pela CETEP contra a resolução autorizativa 4.387, mediante a qual for autorizado reforço a ser implantado em instalações de responsabilidade recorrente e, no mérito, dá-lhe provimento de modo a alterar o valor da RAP de R$ 109.500 para R$ 202.355. R$ 109.500.